Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para você que é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa seu gostei e compartilha também. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu pedido Boticário Ciclo 11, que foi desta revista aqui. E eu peguei esse Malbec Ultra Blue, que é um lançamento do Malbec com edição limitada. Ele está com até 15% de desconto em itens selecionados Malbec. Além disso aqui, tem outros também que estão com descontinho. Então, já vou mostrar ele ali, começando por ele. Eu peguei dois, porque já sei que vai vender. Vem dando a certa, a Malbec vende muito, gente. Muito mesmo. Aí, eu também peguei esse Glamour Secret Black. Ele está com uma roupagem nova, com nova embalagem. A embalagem é maravilhosa, gente. Muito linda. A embalagem dele é tipo uma silhueta de uma mulher. Deixa eu mostrar para vocês. E a tampa é uma tampa formada de estrela. Eu achei lindo. Está fascinante. A tampa é tipo uma estrelinha. E ele está muito, muito bom, porque ele está com preço de promoção. Para você, cliente. Está por R$123,90. O preço dele é R$154,90. Então, tem que aproveitar, porque essa promoção vai até o dia 14 de agosto, que é o dia dos pais. E essa revista já tinha, né? Aí veio essa revista aqui do ciclo 12, que é do dia 15 até o dia 28 de agosto. Junto veio também a Yomu Make, que é a revista de maquiagem. Peguei também esse kit aqui do Florata Flower, que é um kit com três perfumes Florata, sendo eles o Florata Blue, o Rose e o Florata Flores Secretas. Cada perfume desse aqui, cada colônia Florata tem 30 ml. Então, se você for comprar um perfume, só um perfume, deixa eu levantar aqui. Comprar um perfume Florata, você vai pagar cento e pouco. Isso aqui é R$160,00. Deixa eu ver aqui o preço dele que está. Ah, eu não lembro exatamente, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Só uma comparação. Cadê aqui? Ó, o preço do Florata é R$129,90. R$130,00. Você vai levar uma fragrância, o R$130,00, né? R$129,90, para ser mais exata. E aqui nesse kit, você vai levar três fragrâncias por 30 ml cada. Então, você vai levar 90 ml de perfume. Vai levar mais do que esse daqui. Esse daqui é 75 ml, os Floratas. E você vai ter três fragrâncias. Então, vale muito a pena você estar levando esse kit aqui do Florata Flower. É muito bom, vale super a pena. E dá para você usar, escolher o perfume de usar de dia, de noite, no trabalho. Entendeu? Dá para você fazer isso. E veio também aqui no meu pedido, sacolas. Veio duas dessa grande, que cabe esse kit do Florata. E veio duas pequenas para colocar os perfumes. Cabe o Malbec e cabe também o Glamour. Ah, dei esquecendo. Veio esses dois batons aqui, que eu comprei. E esse Body Spray Refill do Portinari. Esse daqui eu ganhei. E entre os dois eu comprei. Comprando dois, estava com promoção. Aí, esse de batom daqui, eles são novas cores. São lançamentos de novas cores. A linha é a mesma, é a linha Intense. Ele é o batom cremoso. E a cor que eu escolhi foi a cor rosa. Rosa 223. Nossa, que lindo seu desenho. Então, vamos mostrar aqui o batom, tá bom? Já vejo aí mais direitinho seu desenho. Esse daqui é o batom rosa. A nova cor do Intense. Gente, esse rosa é muito lindo. Eu amei. Vou ficar com um desse para mim, porque ele é muito lindo. Eu gosto de batom assim. Eu não gosto de batom muito forte, muito chamativo. Tinha um tempo que eu até que gostava, mas agora eu gosto de uma coisa mais nude, mais romântico, sabe? Gosto de cores assim. E os dois eu peguei a mesma fragrância. Então, gente... Ah, já ia esquecendo. Como esse aqui é lançamento, o Malbec, o que eu fiz? Que eu não sou boba nem nada, né? E... Comprei esse demonstrativo aqui do Malbec Ultra Blue. Que é a amostrinha. Eu tenho a fita olfativa. E eu só vou fazer a demonstração pra vender o Malbec. Que esse Malbec aqui já tá sendo sucesso, gente. Já tem gente pedindo ele. Então, eu já peguei dois, porque já é venda garantida, tá bom? E você também tem que aproveitar. Você que faz coleção de Malbec. Compre o seu Malbec Ultra Blue, porque é edição limitada. Vai acabar. Não vai ficar sendo produzido sempre. Então, compre e complete a sua coleção do Malbec. E esse foi o meu pedido, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? Pode deixar um comentário aí embaixo, tá bom? E... Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!